A Cajadão Fiores apresenta A Estranha História de Rony Rústico e Betty Frígida Versão Brasileira AIC São Paulo Meu amor, não fique assim Não foi sua minha culpa Por favor, não mude de cor A gente pode tentar outra vez A noite é uma criança Um pouco de amor não cansa Cansa, cansa, cansa É que eu tô frigida Frígida É de frigida Frígida Eu não consigo relaxar Frígida É de frigida Frígida Eu sei que vou conseguir Calma, Betty, calma Você deve fazer de leve Calma, Betty, calma Assim você me machura Calma, Betty, calma Juca já fez Isso uma vez Mas, meu amor, agora já sei Depois de amar, como eu te amei Eu pensei que sabia tudo Mas aprendi a tudo dessa vez É o meu peixe, é o meu peixe que quebrava os dentes É meu abraço Quando o capa é quente, 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 quente É que eu sou rústico Rústico Pane rústico Só tenho músculos Eu sempre quis te namorar Eu sempre quis te namorar Frígida Bete, frígida Frígida Agora eu já consegui Calma, Betty, calma Ei, Betty Vamos tomar um grafete Sim, honey Calma, Betty, calma Ei, honey Você viu o que aquele bolsaure escreveu no jornal? Eles não sabem de nós Calma, Betty, calma E os urubus continuam passando a tarde inteira entre os girassóis